Oi, eu sou a Cami e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês as minhas leituras de agosto. Vamos lá? Então, em agosto eu li menos que a minha meta, que são de oito livros, né? Eu li apenas seis livros. Cinco livros! Nossa! Por quê? Porque foi Bienal e eu viajei para Bienal, para São Paulo, né? E lá não tem como ler, né? Você vai encontrar os amigos, vai passeando, vai indo no evento. E é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então não tem como focar. E uma semana antes não teve como focar também nas leituras, porque estava muito concentrado, ansiosa, porque era a minha primeira Bienal, então eu não consegui ler praticamente nada. E quando eu voltei até me organizar, até arrumar aquela bagunça que fica, não consegui ler praticamente nada também. Mas mesmo assim eu li cinco livros e foram ótimos. Eu vou mostrar para vocês. O primeiro livro que eu li foi Mensageira da Sorte, que eu trouxe de lá da Bienal. Eu peguei o autógrafo da autora, da Fernanda Nia, e ela é super querida. Ela assinou aqui. A gente ficou lá esperando na fila. E ela é um amor de pessoa. Eu tirei foto com ela. Tudo muito legal. E esse livro eu já liberei a resenha lá no Instagram, quem quiser, né? Pode acessar ali. E é um livro que tem fantasia, tem intriga política, tem um pouquinho de romance, tem reflexão. É um livro bem completo. Essa mistura que ela fez aqui deu muito certo. Tem pitada de humor. Ela tem, assim, uma escrita muito, digamos assim, diversificada. Então ela sabe tratar assuntos sérios com humor. E isso eu gostei demais que ela soube fazer isso. Então não ficou um livro chato. Ficou um livro muito legal. Fora que essa capa é demais, né, gente? Eu me apaixonei logo de primeira pela capa. Então eu super recomendo esse livro. Eu gostei demais. Foi o primeiro que eu li. Aí eu peguei pra ler Menina Boa, Menina Mer, que foi um trilho psicológico que eu devorei também. É uma psicopata. Em sério. Ela mata criancinhas. E ela, cansada de bem, isso denuncia pra polícia. E fica aguardando o julgamento, que ela vai ter que depor contra a mãe dela. E a gente vai vendo esse julgamento, tudo que acontece. E ela vai ficando na casa de uma família adotiva, enquanto isso, né? E vai tendo umas atitudes assim. Ela vai sofrendo bullying na escola. E a gente vai vendo se ela é boa ou se ela é má. Conforme as atitudes dela. E no final a gente percebe alguma coisa. Será que é de família? Será que tá no higienes? Se é boa ou se é má? Ou será que é da personalidade de cada um? Então, só lendo pra saber. Eu gostei muito também. Aí parti para o Infanto Juvenil. Que é o Imaginétrio Materializando os Sonhos. Que é um livro muito gostoso de ler. Porque ele tem algumas ilustrações. A edição dele é bem bonita também. Aqui tem ilustrações. Esse eu já liberei resenha lá no Instagram também. E eu indico pra todas as idades. Ele tem reflexão. Ele tem uns assuntos sérios. Mas ele é divertidinho de ler. Ele é gostosinho. Ele é curtinho. E foi um livro que eu li bem rapidinho e gostei muito. Aí passei pra Romance. Com o livro da Mônica Jordão. Piscar de Luzes. A História de Ana e Tiago. Que é um livro assim, que não tem muita romantização. Não é um amor muito delicadinho. Eles são personagens muito reais. Muito cheios de falhas. Ele chega a ser chato em alguns momentos na primeira parte desse livro. Porque é muito ciúme. É muito mimimi, sabe? Só que eles não têm uma experiência muito boa, amorosa. Então é isso que leva eles a serem assim. Só que na segunda parte eles já amadureceram. Então muita coisa acontece diferente. E eu gostei demais dessa leitura também. E eu super indico pra vocês. E também já tem resenha lá no Instagram. Então vão lá conferir minha resenha. Pra vocês verem o que eu achei. Aí no finalzinho de agosto. Comecinho de setembro. Eu li Serafina e a Capa Preta. E que livro bom. Nossa, adorei. É um infanto juvenil também. E ele tem fantasia. E a Serafina é uma personagem muito peculiar. Ela mora no polão da mansão Biltmore com seu pai. E ela não sabe onde ela veio direito. Ela não sabe cadê a família delas. Conhece o pai. Ela não sabe por que o pai esconde ela. Não mostra ela pra ninguém. Ela não pode aparecer pra ninguém. Ela só caça os ratos à noite ali. E de repente ela vê uma criança sequestrada pelo homem da Capa Preta. E ela quer saber por quê. E ela começa a descobrir algumas coisas. O pai dela acaba contando pra ela a origem dela. E muita coisa acontece. E eu vi essa semana o book trailer. Gente, que trailer. Fiquei apaixonado pelo Serafina. Mais ainda apaixonado pelo Serafina. Então eu indico que vocês leiam esse livro. Que ele virou um dos meus queridinhos. E eu gostei demais, demais, demais. Então foram esses cinco livros que eu li no mês de agosto. Foram ótimas leituras. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido esse vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Dá um joinha se vocês gostaram do vídeo. Me seguir no Instagram também. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.